Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Mostrai-nos, Senhor, a vossa face e seremos salvos. Estou aqui para falar contigo um pouco sobre a devoção à Sagrada Face de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós a conhecemos desde a Bia Sacra, quando nós vemos, em uma das estações, na sexta, Jesus, que tem o seu rosto enxugado por Verônica. E a sua face fica impressa na toalha de Verônica. É a primeira manifestação da Sagrada Face de Jesus. Também imagine você, Nossa Senhora de São José, na Gruta de Belém, quando nasce o Menino Jesus, eles contemplam a face sagrada de Jesus. E nós somos convidados com diversos santos da história da Igreja, místicos, revelações particulares, em que Nosso Senhor fala do valor e da importância da sua Sagrada Face. Por isso, hoje eu quero partilhar com você algumas dessas revelações místicas em que se fala da Sagrada Face e a importância, sobretudo neste tempo de peste que assola o mundo, de ter na sua casa um quadro da Sagrada Face, uma estampa pequena, carregar com você na sua carteira, na sua bolsa, uma estampazinha da Sagrada Face abençoada por um sacerdote, por um diálogo, mas carregar contigo e ter exposta na sua casa a Sagrada Face. E ao passar sempre por ela, ao contemplar a Sagrada Face, que você possa fazer atos de amor. Jesus, eu te amo. Jesus, eu exalto a tua face. Jesus, com os teus olhares nesse quadro da Sagrada Face, olha para mim, olha para a minha alma, olha para a humanidade. Meu irmão, minha irmã, seja muito devoto da Sagrada Face de Jesus. Santa Teresinha era devota da Sagrada Face, assim como o venerável Léo e muitos outros santos e sanas, como já disse. Muitos milagres e graças foram alcançadas pela devoção à Sagrada Face de Jesus. Jesus disse à irmã Maria de São Pedro na França, que é seu desejo ver em cada casa uma estampa da Sagrada Face exposta. Você pode me perguntar, padre, mas onde eu vou achar essa estampa? Em tantos meios você pode encontrar, sobretudo pela internet, existem várias estampas da Sagrada Face, você pode escolher uma, você imprime, você coloca num quadrinho, você não tem como sair para comprar um quadro, estamos em isolamento nesse tempo de festa. que você vai fazer, imprime, cola em algum lugar da sua casa, peça para algum sacerdote abençoar e tenha consigo a Sagrada Face, tenha exposta na sua casa. Promessas que nosso Senhor fez a diversos santos místicos sobre a veneração da sua face. Jesus diz, em minha Sagrada Face você verá maravilhas, apaziguará a ira de Deus, estabelecerá misericórdia para a concorversão dos pecadores. Nada do que você pedir em virtude da presente oferta será recusado. Em proporção ao seu cuidado na reparação das lesões, do meu rosto recebe através das blasfêmias, cuidarei de quem for desfigurado pelo pecado. Vou restaurá-los à minha semelhança e torná-los tão belos como quando tinham deixado a via batismal. Essa é uma promessa de Jesus. A minha face, a sua, é desfigurada pelo pecado. Não se esqueça, somos imagem e semelhança de Deus. Ao sermos devotos da Sagrada Face, nós podemos suplicar essa graça ao Senhor. Senhor, eu estou desfigurado pelo pecado. Assim como o Senhor foi desfigurado na sua paixão por ter apanhado, levado as chicotadas, recebeu cusparadas em sua paz. Senhor, restaura a minha face. Quero ser tua imagem semelhança. Do mesmo modo que procurar desreparar a minha face desfigurada pelos pecadores, assim eu cuidarei da alma, tornando-a bela como quando saiu da fonte do batismo. Por minha Sagrada Face, alcançareis a salvação de muitas almas. Pedi, nada vos será ganhado. Reze diante da Sagrada Face, pedindo a conversão dos pecadores, a sua própria conversão, a minha conversão, a conversão do mundo. Nenhum daqueles que honrarem a minha face serão separados de mim. Jesus disse a Santa Martíde. Pois Jesus diz a Santa Getruz, eles, os devotos da Sagrada Paz, receberão pela contemplação da minha natureza humana um vivo resplendor da minha divina paz e serão esclarecidos no fundo das suas almas. Jesus também garante aos devotos a contrissão perfeita e seus pecados serão transformados em Cristo como joias de ouro precioso. Ninguém será afastado de Jesus. Na oferenda da face de Cristo ao Pai, todos terão acalmado a cólera e eles vão adquirir como moeda celestial perdão e seus pecados. Eles farão milagres pela minha paz. Iluminar-os-ei com a minha luz. rodeá-los-ei com o meu amor e faro-los-ei perseverantes no bem. Nosso Senhor aparecendo à irmã Maria Perina em 1945 em Milão, também diz a ela toda vez que alguém contemplar a minha face derramarei o meu amor nos corações e por meio da minha face obter-se-á a salvação de muitas almas. Nosso Senhor, a irmã Maria Perina. Meu irmão, minha irmã, por aqui nós já vemos quantas promessas são. E são muitas outras promessas. Olha esta para quem recitar a ladainha da Sagrada Paz. Quem recitar a ladainha para a Sagrada Paz também preservar, perseverará até o fim. Eu vou defender os seus inimigos e dos meus e os protegerei de desastres e tribulações. Nós somos, então, convidados a amar, venerar, expor nas nossas casas a face de Jesus. Quem sabe você também pode imprimir a Sagrada Face e colocar na porta da sua casa aqueles que passam pela rua podem ver a face de Cristo, contemplar o olhar misericordioso de Jesus na sua face. Seja devoto da Sagrada Face. É isso que eu lhe convido. Agora eu quero lhe dar uma bênção, pedindo ao Senhor Jesus pelos méritos da sua face enxugada por Verônica, ensanguentada, cuspida, ultrajada, ofendida. Essa face que também recebeu o beijo traidor de Judas. Que os méritos da face de Cristo sejam derramados sobre nós, sobre as nossas famílias, nos defendendo das pestes, dos inimigos visíveis e invisíveis. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pelos méritos infinitos da Sacratíssima Face de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor vos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mostrai o Senhor a vossa face e seremos salvos. Deus vos abençoe. Amém. 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 Obrigado.